MÚSICA MÚSICA Tem um lugar diferente Quem é de beijo, beija, quer de luta, caroeira Tem um lugar diferente Tem homem que vira macaco e mulher que vira feira Comandante Capricão, tio, brother, camarada Chefe, amigão, desce mais uma rota Comandante Capricão, tio, brother, camarada Chefe, amigão, desce mais uma rota Desce mais Desce mais Tem um lugar diferente Lá depois da saideira Tem bandeira que recorde Tem bandeira que aceira Tem um lugar diferente Tá depois da saideira É tomando uma gelada Que segura a bebedeira Comandante Capricão, tio, brother, camarada Desce mais Desce mais Desce mais Comandante Capricão Abre, acai Comandante Capricão Comandante Capricão Abre